Olá, você já está começando a assistir o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente começa o programa logo depois do Radar e fica até às sete conversando com vocês sobre direito de família, direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui diariamente. Nós aqui tentamos esclarecer todas as dúvidas e responder todas as perguntas que vocês fazem a respeito de qualquer um desses assuntos. Então vocês podem usar para perguntar para a gente o nosso telefone que é o 3230 1530 ou então podem usar também o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Perguntem. Nós temos uma série imensa de perguntas sobre direito previdenciário. Então, todo mundo se aposenta, né? Todo mundo que começa a trabalhar, chega a uma determinada época e tem que se aposentar. Então nós temos muitas perguntas sobre o direito do previdenciário. Então a gente atrasa às vezes um pouquinho para responder, mas todas elas serão respondidas. Está bom assim? Vocês fiquem tranquilos. Enquanto isso, vocês vão assistindo o nosso programa aí, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e daqui a pouco a gente responde uma pergunta parecida com a que vocês fizeram. Está certo? Estamos combinados, né? Então vamos lá. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa mais uma vez, doutor Diceu Vendramini. Boa noite, doutor Diceu. Tudo bem? Boa noite, amigo Machado. Boa noite aos nossos telespectadores desse inestimável programa que é de utilidade pública, né? É verdade. O doutor Diceu esteve em Belém. Pescou uma barbaridade. Não. Em pescar, na verdade, nem tanto. Nem tanto. O importante não é a pescaria. Não é a pescaria. O importante não é o peixe, é a pescaria. É a pescaria. Ah, pois é. Então, que coisa boa. Mas tudo maravilhoso lá. Sim, sim. Fui lá ver meu filho, minha neta. Ah, que coisa boa. Foi bom. Isso é o mais importante das viagens que a gente faz. É verdade. Visitar a família é um negócio sempre bom. Está bem? Então vamos lá. Nós temos muitas perguntas e eu já vou fazê-las para que vocês não reclamem muito de mim depois. Doutor Diceu, o Pedro Amorim mora na cidade de Esteio. Ele disse que faltam cinco meses de contribuição para completar o tempo dele para a aposentadoria. Estou parado para cinco meses e quero pagar. Qual o valor que devo pagar ao INSS que não afete o meu salário ao me aposentar? Saliento que minha contribuição, quando estava trabalhando, era teto máximo. Pedro, olha só. Se você tem todas as outras contribuições no teto máximo, essas cinco que faltam você pode até contribuir pelo salário mínimo. Ou seja, 20% sobre 954. Porque não vai puxar, não vai diminuir o valor da aposentadoria. Porque a conta é feita em cima dos 80% maiores salários de contribuição. Então cinco vai certamente ficar entre os 20% que vão ser descartados. Agora, se a tua aposentadoria for por idade, não vai ter fator previdenciário. E aí você vai receber o valor cheio dessa média nos 80% maiores salários de contribuição. Mas, se a tua aposentadoria for por tempo de contribuição, bom, aí vai incidir o fator previdenciário. E você com, não sei qual é a tua idade, dependendo da tua idade, pode ser que seja melhor esperar um pouco mais. Dependendo da tua idade, e se a soma da tua idade com o tempo de contribuição dá 95. Até o fim do ano, porque no ano que vem, a regra 85-95 é uma regra progressiva. O ano que vem já vai ser 86-96. Então tá, né? Então vamos aproveitar e vamos fazer isso que o doutor Diceu está dizendo aí. Tendo o espectador João Carlos, que não sou eu, moro aqui em Porto Alegre, que nem eu. Tenho 62 anos, não, eu tenho um pouco mais. E estou encostado por auxílio-doença há 10 anos. Quero saber se esse tempo conta para cálculo de aposentadoria. Eu tenho 26 anos de contribuição. Bem, João Carlos, olha, objetivamente, o tempo que você fica em benefício por incapacidade, qualquer segurado fique, ele só conta para tempo de carência e tempo de contribuição se ele estiver intercalado entre períodos de atividade. Então, o que que sempre se recomenda? Se tu quer contar o tempo de auxílio-doença, como o tempo de contribuição, seria bom pedir a cessação do benefício, fazer uma contribuição e, em seguida, pedir a aposentadoria. Porque com 26, né, mais 10 já dá 36. Teoricamente, já teria condições de se aposentar. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Dirceu, que eu falei na semana passada. É um telespectador que pede para não ser identificado. Eu tenho quase que certeza absoluta que a pergunta dele já foi ao ar, mas eu vou repetir porque eu prometi. Então, vamos lá. Ele mora na cidade de Viamão e ele diz que tem 53 anos, trabalhei 18 com carteira assinada, servi dois anos ao Exército e estou recebendo benefício do INSS há 15 anos. E ele quer saber se pode pedir a aposentadoria. Sim, né, pode sim. 20, mas ele tem 20 anos de contribuição e 15 de auxílio-doença. O mesmo caso de antes. Se ele quiser contar esses 15 anos como tempo de contribuição, ele teria que pedir a cessação do benefício dele, fazer uma contribuição e depois ele pode pedir aposentadoria. Aí também vai depender, né, porque tudo isso aí tem que fazer cálculos. Claro. Porque se é por idade, não vai incidir o fator previdenciário. Porém, se não é por idade, né, e vamos dizer que ele tenha, tipo assim, 55, 56, 57 anos, o fator previdenciário vai diminuir bastante. Então, teria que fazer as contas, né? Tem que calcular. O bom seria ir procurar um advogado especialista nessa área aí, está bem? Então, essas são as explicações. Se tu achou que as coisas não estão bem claras, por favor, pergunte de novo. O Adorval mora na cidade de Santa Maria. Ele diz o seguinte, Minha irmã trabalhou como doméstica antes do ex-social, durante de 180 meses. Foram diversos períodos e vários empregadores. Os vínculos de emprego conferem com a CTPS, mas não constam da CNS algumas contribuições. Não sabemos se as contribuições foram feitas. Seu pedido de aposentadoria, por idade, foi negado, sob a negação de falta de contribuições. Gostaria de saber se só as contribuições que constam na CTPS comprovam o tempo exigido, ou devem ser feitas mais contribuições, doutor? Adorval, sim. O que está anotado na carteira de trabalho conta como tempo de contribuição, independente de haver contribuições. Por quê? A responsabilidade do recolhimento dessas contribuições é do empregador, não da empregada. Então, se está anotado na CTPS dela e foi negada a aposentadoria por idade dela, que ela tem mais de 60 anos, e tem 180 contribuições, que são 15 anos, ela tinha direito. Eu acho que pode procurar um... Aliás, eu recomendo, procura um bom advogado aí na tua cidade, que entenda de direito previdenciário, e a solução é ingressar na justiça. O telespectador que pede para não ser identificado, que mora na cidade de dois irmãos, ele manda parabéns pelo programa, ele diz que assiste sempre. Muito obrigado. A gente fica feliz quando sabe que o telespectador é cativo da gente, que está sempre assistindo. Gostaria que minha identidade não fosse revelada. Então, já valeu aqui, o anônimo. Num programa da semana passada, foi comentado sobre o auxílio-acidente. Gostaria de saber se o valor é o mesmo que o auxílio-doença ou é diferente. É, o auxílio-doença, ele tem pressupostos diferentes do auxílio-acidente. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária para a sua atividade habitual. Já o auxílio-acidente é uma indenização em função de um acidente, ou de trabalho, ou de qualquer outra natureza, que a pessoa recupera a capacidade de trabalho, mas não totalmente. Então, ele fica com alguma sequela e essa sequela prejudica o desempenho total das funções dele. Então, o auxílio-doença é 91% do salário de benefício, já que é calculado da seguinte forma, 80% das maiores salárias de contribuição. Média dos 80% das maiores salárias de contribuição. Já o auxílio-acidente é 50% desse salário de benefício. Então, são benefícios bem diferentes, embora o nome às vezes confunda, porque é parecido, mas eles são bem diferentes, tanto no valor como nos pressupostos para obtê-lo. Está vendo? Está bom. Então, está assim, está esclarecido a sua dúvida. A doene Isabel mora em Santana do Livramento. Ela faz uma pergunta aqui, que também podia ser encaminhada para o direito de família, mas eu vou fazer porque ela está aqui. Minha mãe é aposentada, tem uma filha de dois anos e gostaria de saber se minha mãe pode assinar algum documento autorizando que sua neta receba a pensão quando ela falecer. Dona Isabel, não, não. Não há essa possibilidade simplesmente assinando algum documento. Porque, a não ser que fosse uma adoção verdadeira, né? A adoção verdadeira, a pessoa passa a ser filha de fato e de direito. Mas a adoção verdadeira, ela tem pressupostos muito exigentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, do jeito que está posta a pergunta, eu diria não, não há possibilidade. Tem uma pergunta aqui, doutor Liceu, que veio de Águas Claras aqui em Viamão. É uma pergunta que eu tenho a impressão que já foram feitas várias nesse sentido, mas eu vou repetir essa também. A dona Dóris, ela quer saber, ela diz que tem 67 anos, é dona de casa, e quando o jovem trabalhou até os 27 anos na zona rural. Ela quer saber se pode pedir aposentadoria por esse tempo na zona rural. Ela tem 67 anos e diz que até os 27 anos, mas não deve ter começado por 12. Pois é, esse é um caso um pouco complicado, pelo seguinte, ela não está mais na zona rural. E ela não está, pelo jeito, ela não está exercendo atividade nenhuma. É, realmente não. Então, o que que poderia dar o direito? Esse tempo, ele pode ser considerado para aposentadoria mista. Mas a aposentadoria mista, pressupõe o quê? Que a pessoa esteja, tenha tempo rural, ela tem, né, 15 anos parece, mas não tem o tempo urbano. Pelo jeito, ela nunca contribuiu como urbana. Eu acho que ela poderia agora, assim, começar a contribuir. Ela tem 67 anos. Daqui a dois, três anos, ela perde uma aposentadoria por idade mista, contando o tempo que ela vai contribuir daqui para frente. e mais o tempo rural. Está vendo, dona Dóris? Então, é isso aí, a senhora. Se tiver alguma dúvida, pergunte para um advogado especialista em direito previdenciário. Eu vou lhe explicar bem detalhadamente, mas o que o doutor de São disse é exatamente isso que a senhora deve fazer. O senhor Severino mora em Canoas. Ele também manda parabéns no programa. Obrigado, senhor Severino. Um grande abraço para o senhor. para todo o pessoal de Canoas. Gostaria de saber sobre a aposentadoria especial. Sou aposentado, faz 17 anos e meio, gostaria de saber se tenho direito à revisão do benefício a cada cinco anos. Também gostaria de saber se minha aposentadoria especial não teria que ter passado a ser integral. Seu Severino, não há na lei nada previsto para a revisão da aposentadoria periodicamente. Então, essa colocação que o senhor põe aí de a cada cinco anos uma revisão, não. Não tem direito. Vale dizer também que a aposentadoria, a renda, os proventos de aposentadoria, ou de benefícios em geral, são reajustados todos os anos pelo INPC. Então, ele preserva o valor aquisitivo anualmente. Agora, isso não quer dizer que ele, eventualmente, não tenha direito a uma revisão por outros motivos. Motivos de fato. Por exemplo, não foi contado um tempo rural. Não foi contado um tempo especial. Mas, no caso dele, ainda tem um outro problema. Tem um problema que passou mais de dez anos do ato de concessão da aposentadoria. Nesses casos, há uma discussão muito séria que pode ser que se consiga considerar o tempo, por exemplo, o tempo rural, desde que esse tempo rural não foi discutido na época do pedido de aposentadoria dele. Aí pode ser que se consiga. Mas, como passou mais de dez anos, a situação fica um pouquinho mais difícil. E ele pergunta também aqui se a aposentadoria especial dele não teria que ter passado a ser integral. Não. Não. A aposentadoria, ela só é revisada se tiver uma matéria de fato, um fato, né? Um fato que não foi considerado. Por exemplo, esse que eu citei. Tempo especial, tempo rural, alguma coisa nesse sentido. Tá, Sr. Severino, é isso aí. Ou até exército, né? Claro. A pessoa que se viu o exército e o INSS não considerou. Ah, pois é. Às vezes a pessoa não... Tem muita gente que não sabe que o tempo de exército conta para a aposentadoria. Conta também. O Sr. José Lopes mora aqui em Porto Alegre. Ele tem 55 anos de idade e 35 anos de trabalho. Três anos em metalurgia e um ano de serviço militar. Posso me aposentar com 100%? Bom, José Lopes, se tu não está contando o tempo de metalurgia como tempo especial e nem o tempo militar, então já daria aí 35 com mais dois, mais ou menos, 37 anos. Com 55 de idade que tu tem, dá 92, né? Sim. 92. Pois é. Para tu te aposentar integral, tu teria que fazer 95 pontos. E tu não vai fazer neste ano. O ano que vem já não vai ser mais, vai ser 96. Então, acho que tu tem que trabalhar... Para ter integral, tu vai ter que trabalhar no mínimo, no mínimo, mais uns quatro anos. Claro que tu já tem... Porque tem 55 anos, a pessoa com 60 anos não é absolutamente jovem. Jovem, jovem, sim. Então, poder se aposentar pode, mas vai incidir o fator previdenciário. Então, José, quem sabe dá uma esperadinha aí, né? E num caso desse, o fator previdenciário, certamente, que vai... Pega para valer. Pega para valer, pega uns 30%, 25% a 30%, creio eu. Vale a pena esperar um pouquinho mais, então, né? Chega lá com 60 anos, está feliz da vida, um garotão ainda, vai poder se aposentar com tranquilidade. Está bom, José? Agora, isso aí é só um conselho, né, doutor? É só uma orientação. É uma orientação. A pessoa toma a atitude que achar que deve tomar, né? O Osmar de Sapucaio do Sul gostaria de saber, por favor, se teremos alguma informação sobre a desaposentação. Contribuiu por 15 anos após me aposentar, soube o máximo, mas o STF indeferiu. Todo mundo, né? É, pois é, Osmar. Essa tese aí da desaposentação foi fulminada lá no STF, não tem mais jeito, não tem mais como voltar, ninguém mais está propondo isso. O que poderia ter para ti, Osmar? É uma coisa diferente. Mas também é uma tese, não estou aqui dizendo que tu vai ganhar isso. Ou seja, pedir uma nova aposentadoria, porque certamente tu tem mais de 65 anos de idade, já que tu contribuiu com 15 anos depois da aposentadoria. Então, tu teria direito, também precisa ver, se essa nova aposentadoria é maior do que a antiga. Então, em tese, em tese, mas é uma tese apenas, poderia pedir uma nova aposentadoria. Pedir, ó, não quero mais aquela, porque a desaposentação era diferente. Tu pegava todas as contribuições anteriores à aposentadoria, somava as posteriores, e pedia a tal da desaposentação. Essa nova tese já é diferente. Pede a renúncia daquela e pede uma nova aposentadoria, considerando apenas os 15 anos posteriores à aposentadoria. Mas é só tese, por enquanto. Não tem nenhuma jurisprudência. Ainda não está solidificado. Não, nem sequer. É uma coisa muito incipiente. Muito incipiente. Um outro telespectador que pede para não ser identificado também, que foi encaminhar o pedido de prorrogação do auxílio-doença e informaram que o perito me encaminhou para a reabilitação. Nesse caso, se a empresa me recolocar em outro trabalho, como fica o meu direito caso, após algum tempo, a empresa me demitir? Fiquei com sequela, diz o telespectador. Pois é, meu amigo. Aqui, para te dar uma resposta completa, eu teria que dar duas ou três respostas. Porque depende do caso. Se foi um acidente de trabalho, é uma coisa. Se foi um acidente de outra natureza, é outra coisa. E se a sequela é decorrente de uma doença comum, já é outra coisa. Outra coisa. Bom, vamos lá. Se for um acidente de trabalho que te mandaram reabilitar, tu pode voltar para a tua empresa, receber o teu salário por um ano pelo menos, através da estabilidade provisória, e ganhar também o auxílio-acidente desde que essa sequela decorreu daquele acidente de trabalho. Bom, agora, se foi um acidente de outra natureza, por exemplo, um acidente de trânsito. Bom, aí tu vai ser reabilitado, volta para a empresa, a empresa pode te demitir. Mas tu vai ter direito a ganhar o auxílio-acidente, né, até que tu te aposentar, ou até morrer. Ele é eterno. Agora, se a sequela é decorrente de uma doença comum, aí não, aí ela pode voltar para o trabalho, né, sendo reabilitado, e essa reabilitação entendeu que tu não ficou com sequela. Então vai depender se essa sequela, né, se confirma essa sequela, tu vai ter direito ao auxílio-acidente. Se não confirma essa sequela, isto é, se foi decorrente de auxílio de acidente de trabalho, ou de acidente de qualquer natureza. mas se for decorrente de auxílio-doença, não tem direito nem auxílio-acidente e nem estabilidade provisória, a empresa pode demitir. E aí, mas isso significa, por exemplo, que ele recuperou a capacidade de trabalho. Claro, claro. Pode sair dessa empresa e de repente se for uma pessoa realmente com... Conseguiu outro emprego. Conseguiu outro emprego. O Juliano faz uma pergunta aqui absolutamente interessante. eu disse, eu vou fazê-lo porque ela está aqui. Fiz uma cirurgia quando tinha 17 anos. Agora tenho 23. Nunca contribuiu com o INSS. Gostaria de saber se depois de todo esse tempo tenho direito a alguma coisa ou benefício. Minha carteira nunca foi assinada. Juliano, olha só, o INSS funciona como um seguro. Aliás, é o Instituto Nacional de Seguro Social. Quem não é segurado não tem direito aos benefícios da Lei nº 8.213. Nenhum dos direitos. E também eu não sei, por exemplo, que cirurgia foi essa, qual foi a consequência dessa cirurgia, se tu tem capacidade de trabalho ou não. Agora, também não sei a condição que tu tem para pleitear um outro benefício que é o benefício de assistência social. esse sim, esse não precisa contribuir, mas esse, embora seja o INSS que administra, ele é pago pelo Tesouro Nacional e é para as pessoas muito pobres e que estejam completamente inválidas para o trabalho. Uma pessoa com 23 anos, né, Juliano, desculpa, não terá que me meter na tua vida, mas com 23 anos é uma pessoa absolutamente apta a trabalhar em qualquer, se não tiver nenhuma sequela. A não ser que a coisa seja tão grave, né? Ah, pois é, seja extremamente grave. Vou lhe fazer a última pergunta, doutor, disseu. A Sueli mora em Alvorada, mas que é aposentada por invalidez com problema de coluna e está querendo tirar a habilitação. Ela gostaria de saber se corre algum risco de perder minha aposentadoria. Olha, Sueli, o risco que tu corre é o seguinte, tu vai fazer um exame, né, e o exame vai dizer que tu tem condições de dirigir. Se tu tem condições de dirigir, pode ser que o INSS ou até mesmo a Justiça entenda que também tem condições de trabalhar. Porque, né, se a tua coluna aguenta dirigir, provavelmente aguenta trabalhar também. Então, eu acho que o risco há. Tá bom. Doutor Dizel Vendramini, tive um prazer muito grande de conversar mais uma vez com o senhor aqui no programa. A gente sempre adora passar esse esclarecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigado, volto sempre. Eu que agradeço a companhia. Quando não tiver pescaria lá em Belém, pode aparecer aqui. Sem dúvida. Não, a pescaria lá em Belém é muito esporádica. Tá bom. Lembrando a vocês que agora vocês vão ficar com o programa sobre economia e logo depois, eu volto na segunda-feira para tratar aqui de direito do consumidor e comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e um bom final de semana e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri